O que é a vinda do shopping? A gente fica só olhando vitrine e quase nunca leva nada pra casa Pois é, tem uma galera vindo ao shopping pra dançar Pra dançar um jogo chamado Just Dance E olha, rola muito amor por esse jogo Enquanto a galera fica dançando ali a Vera Olha, tem a galera que fica de fora Mas tá pensando que o povo fica parado? Aqui ficar parado é proibido Fica todo mundo repetindo a coreografia que tá rolando ali É difícil repetir espelhado assim? É fácil, só vim Qual foi a sua maior pontuação ali já? A maior pontuação foi 13.200 e alguma coisa Não lembro agora Isso é muito ou é pouco? É muito, é muito E quem pensa que Just Dance é só pra garotada tá enganada Olha, a dona Cacilda tem 70 anos e não falta aqui um diazinho sequer, né dona Cacilda? É verdade Estou cada dia mais aprendendo com os jovens O que faz a senhora vir pra cá dançar todo dia? Vê se eu desço uns 20 quilos A senhora vem pra cá pra ficar fit, emagrecida Pra ficar bonita de corpo Tá dando resultado? Tá dando, tá dando porque a gente vai movimentando o corpo, né? E fazendo por onde, tô chegando lá Daqui a pouco eu vou subir lá no palco e eu vou pegar umas dicas aqui com quem entende disso Que é a galera que compete de verdade Como é que eu faço pra não passar vergonha aqui no palco? É, seguindo os movimentos dos bonequinhos pequenininhos Tem o coach, tem o bonequinho do lado É só você seguir os movimentos que você consegue muito bem É difícil pra quem tá começando? Não, porque agora tem vários tipos de músicas, várias modalidades Tem de fácil a extreme Então é só pegar uma música fácil que fica super tranquila Extreme no caso é uma dança que é muito rápida, com muitos passos Aí tem uma que são mais fáceis Que só fica no mesmo passo, repetindo várias vezes a mesma coisa Mas o melhor mesmo é se divertir, não ligar pros passos É isso que serve o jogo Oi, como é que é seu nome? Chapada O que você tá fazendo aí? Tô dançando O que você tá dançando? Isso daí, ó O que precisa fazer pra dançar bem? Me mostra Tem que dançar bem Pra passar o passo Me mostra um passo, vai Me ensina É, gente, não teve jeito Chegou agora o meu momento Ariana Grande Só que eu não vou passar por essa sozinha Eu chamei uma galera Pra me dar um apoio moral Vamos dançar? Vamos dançar Eu não vou passar por essa sozinha Eu não vou passar por essa sozinha Eu não vou passar por essa sozinha